Música Falta pouco para a esplanada dos ministérios em Brasília virar palco da comemoração da independência do Brasil. Milhares de pessoas, entre militares da Marinha, aeronáutica e exército, além de estudantes, vão desfilar em marcha e em cima de veículos de guerra. E para garantir que tanta gente saiba o que fazer na hora, é preciso, é claro, ensaiar. E para isso, até o carro da presidência foi usado no treinamento. E ele fez sucesso por aqui. A gente conseguiu encostar, tirar uma foto. Acho assim que foi uma sensação muito boa de nacionalidade mesmo, de brasileira. Foi muito gostoso, muito bom. Eu senti realmente uma mulher dona de si aí. Talvez a Dilma também se sinta, né? No dia do desfile, a bordo do Rolls Royce vai estar a presidenta Dilma Rousseff. Os detalhes da participação da presidenta foram acertados no ensaio, que ocorreu neste sábado. Música A banda também afinou os instrumentos para fazer bonito no dia 7 de setembro. Música São esperadas até 30 mil pessoas para assistir o desfile, mesmo número do público que compareceu no ano passado. Quem estava na esplanada este sábado aproveitava para conferir de perto uma parte do que vai ser o evento. E já fazia planos para ver o show completo. A gente vê os bastidores, porque você assiste pela TV e vê aquela coisa maravilhosa e tal. E aí agora vê como o pessoal faz, como organiza. É uma magia diferente. Se quem está de fora se emociona ao assistir, para quem está dentro do desfile não é diferente. Os estudantes que vão marchar à frente do grupamento escolar e segurar a bandeira do Brasil sabem o porquê de comemorar a data. Foi um momento crucial, né? Que a gente conquistou nossa independência, que a gente teve a liberdade de fazer nossas próprias decisões sem estar sendo comandado por outras nações. O que é isso? O que é isso?